olá lá fechado olha que zoado velho tá vendo que tá fechado vamos testar hoje a gente só vai testar tá depois a gente vai procurar um servidor para jogar vamos ver como é que eu nunca testei esse jogo nesse computador fazer o toguro galera toguro é o tradicional né cês sabe como que é o toguro né ah esqueci de pôr em português caraca que raiva esqueci de pôr em português já começou já tá rodando até que bem 60 frames nossa senhora travadas e que vai lá pro canal galera primeiras impressões do arque gênesis cobra cobra tô ouvindo cobra sete sua arma que e ver um vocês viram ali um tantos de mariposa velha cara nossa Isso aqui vai pegar uma doença de sinistra tá apareceu deve ser um dragão de combo o arco ainda tá atualizando e aí Nick Nick eu deixei eu tô deixando deixei meu arco atualizando desde tarde velho você tem uma ideia velho Jesus do céu sai daqui setos velho olha que bonito esse bicho galera alguém ligou para mim piririm 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 alguém ligou para mim quem é meu Deus do céu que bicho da hora é que bonitão graça uma girafalas mano quem foi o idiota que teve ideia de colocar essas muriçoca aqui velho quem foi o imbecil que teve essa ideia velho não dá você não mata você me dá porrada você não consegue nem fazer nada coitado sobrevivente faz alguma coisa solta um raio laser meu vamos ver outro lugar vai muito pesado esse jogo velho e agora vou morrer de frio que beleza né parabéns viu que isso o que diabo é isso caraca mano que que é isso velho é um ai 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 é um como chama aquilo não não é eita ó o Bigfoot que que é isso aí o que que é isso me diz que é uma o que que é isso aí o que que é isso aí a avalanche isso por que que os caras não tiram esses bichos né velho o cara coloca mudo o mapa e continua os mesmos 552 bichos velho tire um pouco dos bichos mano tira esses spawn desses bichos mano cangurus velho cangurus velho que que tem a ver com cangurus velho ah não é cangurus isso x e o tranus que desgraça de bicho é esse velho x e o tiranos e olha olha a textura do bagulho e olha o tempo que leva para carregar e aí o jogo é muito bugado velho ah e você está com o que você estáлетando o que você está ferido eu só quero ver como que que é isso aqui a lua la lua e aquele mais cuidado na lua é o pc não tá aguentando o o oceano hard...vamo lá vamos ver se ele é um motor servidor para nós que lugar bonito bicho é esse, olha os dentes disso, meu Deus do céu velho, tirei logo duas fotos foi mané, tá maluco, cara esse lugar é bonito hein, tá comendo, você foca o macaquinho o oceano gigante velho, não, não vou, o macaquinho vai cair no oceano, vai cair, não, vai cair não, aqui parece ser um bom lugar hein, minha mão vamos ver, parece ser um bom lugar só que não tem bicho hostil parece, eu ouvi falar que esse jogo aqui você não pode voar esse mapa, e a galera tava reclamando pra caramba porque não tem como voar, entendeu, você não pode voar pelo mapa, você só pode teleportar e jogar no chão, tá ligado, a galera tava muito brava com o pessoal lá, porque é assim que o jogo é, mas tem alguma coisa muito grande ali dentro ó, tá vendo ali no fundo bagulho muito grande, tem um megalodon aqui, mas ali tem um bagulho muito grande e a galera tava brava com o pessoal, porque eles tiraram uma das coisas mais legais né, que era sobrevoar pro lugar, tô achando que isso aqui bugou galera tô achando que isso aqui bugou, não consigo destravar velho não sei mano, try and grand try and grand perdido, não tá vindo velho tem oxigênio, esse é bonito não, eu só queria ver o bioma, eu sei que eu não ia sobreviver lá, só queria ver mano é assim que a gente vai de um bioma pro outro, é teleportando não dá pra voar, isso é uma crítica que o pessoal tá fazendo ao jogo o pessoal fez, vai ser, o que é aquela exclamação ali no canto? se você não puder voar é meio zoado mesmo né, não poder voar porque aqui parece, o que eles fizeram aqui, eles fizeram igual o atlas são ilhas, sabe, quando você transpõe elas, você é teleportado pro outro mapa você não consegue voar, sabe, você tem que passar é, agora não tem pedra agora ferrou tem pedra aqui, velho não, não quero cair na água, não, 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 não da vida, ferrou muito, velho caraca, mano, que que é isso, velho vou morrer, vou morrer, vou morrer, não tem como sobreviver caraca, é fundo pra cacete não olha aqui, que bicho da hora esse aqui, queria, queria ver que bicho é esse aqui gordão, velho, olha que bonitão olha que bonitão oi, parece um golfinho do satanás, velho golfinho do inferno o galodão o galodão já vem já, né já vem já, né ele o homem lutando contra para as suas sobreviver para a sua sobrevivência lutando contra os os terríveis tubarão do nordeste terríveis tubarão tubarões pernambucanos o homem lutava contra o tubarão pela sua vida lutava pela sua vida pensando a única coisa que ele pensava era na sua família. Sim, a sua família que estava na praia tomando água de coco. Pra que que eu fui entrar na água? Devia ter ficado comendo uma poção de camarão. Ah, não me lasquei. Very hard. Uh, vamos morrer instantaneamente. Ex Megalodon. Tubarões de bacilosauro. Que? Mundo bagueira, hein? É o símbolo da missão, essa interrogação. É o símbolo da missão? Tem missão aqui? Tem missão? Tem águia. Isso, isso, isso é ridículo. Isso, isso realmente é feio. Isso aí, ó. Bicho se pegando assim. É porque é a vontade de colocar trezentos e cinquenta e dois bicho, velho. Pra que isso? Coloca pouco bicho, cara. Que bonito. Ô. Olha lá, mano, o Rexona, vermelhão. De fogo, velho. Eles pegaram os bichos da Nunac e colocaram no game, cara. Tá aparecendo os bichos da Nunac, não tá? Os elementais? Caraca, a gente já vai vir o que ele comeu. Oh, 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 man. Uh, oh, olha de lince, já vim de longe, mano. Ai, 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 que que aquilo ali? Que que é isso? O que que é isso? Peguei algo, não sei o que é, mas tá bom. O Rex sumiu. Meu cacê. Ih, lava. Ai, 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 ai. Vai doer. Vai doer muito a pordida. Sobe aí, Rexona. Travei ele, travei ele. Sobe, mano. Travei ele. Vai morrer, vai morrer na lava, vai morrer. Olha lá pisando na lava. Vai morrer. Ah, trouxão. Que foge de Rex, hein, velho. Foge de Rex, que é travador de Rex profissional. Ó lá, fechado. Olha que zoado, velho. Tá vendo que tá que susto. Aparentemente não dá pra travar ele não, velho. Esse cara é profissional, esse cara levou um pau. Ai, ai, ai. Ai, que moça, só tem... Ô, o Bog, só o Bog aqui é easy. Só o Boga que é easy. O Boga que tá cheio de inseto, velho. Tem mais inseto lá porque eu não sei na onde, velho. E aí E aí E aí